Hoje a minha vida tem dura direção, Jesus o meu amigo me arruma o meu coração Eu não tenho mais, eu não choro mais Todos os meus passos é Ele que aborrece, apenas eu confio em dirigir Jesus Eu não tenho mais, eu não choro mais No meio do volante não há nenhum perigo, não teria melhor do que esse amigo Jesus é quem dirige no volante, eu sou fácil, baby Jesus é quem dirige no volante, eu sou fácil, baby Jesus é quem dirige no volante, eu sou fácil, baby E aí Oh, é! Oh, é! Oh, é! Não se deixe com a mão! Vamos! Vamos lá! Vai lá! Ó, tira! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem!